Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah vitorioso, vitorioso, Deus promete te dar cem vezes mais, só que tem um detalhe importante, que a gente não pode deixar passar. Vamos olhar o evangelho de hoje, em Marcos 10, 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora durante essa vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições. E no futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Amado Pedro, todo entusiasmado, ele olha para Jesus e diz, diz que nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus. E Jesus olha para a generosidade de Pedro e diz, qual é o caminho que os discípulos precisam trilhar? Jesus, ele diz claramente, olha, quem deixa tudo, vai receber cem vezes mais durante essa vida. Só que terão as perseguições, mas no mundo futuro vai ter a vida eterna. Pedro fez aqui a doação de vida dele. Uma primeira entrega. Deixou as redes, seguiu Jesus mesmo sendo casado. Provavelmente, se tivesse filhos, já estariam crescidos. De fato, ele deixou tudo. Deixou generosamente. Não há por que duvidar das palavras dele. Na última ceia, Pedro chega a fazer um protesto de amor, dizendo, Senhor, eu irei contigo até a prisão, até a morte. Só que existe algo aqui que eu quero destacar para você. Uma coisa é a gente dar um passo. Ainda baseado nas nossas próprias forças. E outra coisa é você dar um passo movido pelo Espírito. Graças a essa transformação que ele mesmo faz em cada um de nós. Amados, nós estamos celebrando no último... Nós celebramos no último domingo Pentecostes. Já antes disso, Pedro tinha deixado tudo por amor a Jesus. Só que faltava uma coisa. Ainda faltava profundidade nas palavras dele. Às vezes a gente fala coisas, mas as atitudes vão provando que aquela nossa fala ainda não está tão profunda, tão enraizada. Não tinha profundidade nas palavras, nas atitudes de Pedro ainda. Pedro antes de Pentecostes. Estava ali, trancafiado, por medo dos judeus no Senac. Depois de Pentecostes, não. Pedro é transformado interiormente. E ele passa a realizar coisas que antes ele não seria capaz. Ele disse que não ia, que não ia deixar Jesus, que ia até para a prisão se fosse preciso. Mas na hora a galha correu, teve medo, fugiu. Ele ainda não tinha firmeza. Mas depois de Pentecostes, Pedro foi capaz de ir até para a cruz. O Senhor deseja hoje, filho, filha, nos transformar. Só que é uma transformação, um lugar muito específico dentro de cada um de nós. O Evangelho mostra que o Senhor aceita a nossa entrega generosa. Nós deixamos tudo, estamos na igreja, rezamos, mas ele nos mostra que a gente precisa de transformação interior para receber os cem vezes mais. Ele nos mostra que, para receber cem vezes mais de Deus e ter esses recursos interiores necessários para passar pelas perseguições, é necessário que o Espírito nos transforme. Algo foi construído até aqui no caminho de Pedro e no teu caminho. Mas chega uma hora, que é hora de dar um passo mais profundo, mais intenso, mais real. Algo precisa mudar. Já sentiu isso? Algo precisa expandir. Algo precisa crescer e ser alargado dentro de você. Ele promete dar cem vezes mais. Mas junto a isso, a gente precisa dar mais de nós também. Precisamos de mais maturidade, mais responsabilidade espiritual, porque as perseguições também virão e elas tendem a crescer. Só aquele que está cheio do Espírito, consciente, profundamente consciente, o seu caminho com o Senhor irá perseverar. Que Deus nos conceda essa perseverança na vida de oração, na vida de conversão. O Espírito quer nos transformar. O Espírito quer nos transformar para que possamos dar esses passos gigantes, como heróis, no caminho da vitória. Espírito quer nos transformar. O Espírito quer nos transformar. Coragem, filho, coragem, filha. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Já não quero o que não te agrada. Diga pra ele. Já não quero o que não te agrada, Senhor. Renuncio, o que nos afasta vem, sobra dos quatro cantos. Espírito Santo, Espírito Santo. E enche o meu coração, meu coração. sobra dos quatro cantos. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Essa transformação precisa acontecer hoje em nós. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Enquanto eu canto, vai pedindo, vem Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Sopra dos quatro cantos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, enche o meu coração, meu coração. Obrigada, Espírito Santo, por esse dia que nos chama a transformação. Nos chama a um alargamento. E você que está tomando essa decisão de dizer, eu quero essa transformação, eu quero passar por esse cenáculo. Eu quero ser esse homem firme onde as minhas palavras tenham raízes, Senhor. Chega de instabilidades. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me porque eu quero. Eu quero seguir o Senhor, eu quero dar tudo. Eu quero cem vezes mais. Mas eu quero raiz nas minhas palavras. Para que quando vierem as perseguições, eu não dê para trás, Senhor. Mas tenha firmeza. Eu quero, eu preciso. Obrigada por isso, Senhor. Amado, envia esse vídeo para aqueles que estão passando por alguma provação. Profetize na vida dessa pessoa. Fica firme. Deus está te alargando. Vai, coragem. Quantos passando por provações. Diga para ele, fica firme. Você já deu o teu sim para o Senhor. Agora é hora de ficar firme. Vai, coragem. Deixa o seu like. Já escreve aqui nos comentários. Eu acolho esse mover de Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero crescer. Eu quero ser alargado. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Que Deus te abençoe nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fim. Amém. 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 Amém.